Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Aí, ó, ó Pega a visão, ó, ó Aí, 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 aí Pega minha mochila, pega minha bateria Bateria, bateria Você vai fazer outro style e aqui eu não deixo pra depois Elefantize no nariz Tô tá ligado, vagabundo, que cê nunca é feliz Se liga no meu papo, tu tá papo de ovelha Tu é feio, primeira vez, tem trobose na orelha Aí, ó, ó, ó Aí, meu mano, eu sei que a sua ideia é pouca A música que tu curte do Costa Gold e a queima roupa Cê tá ligado, meu mano Que eu gasto no S60, rapaziada Gente, eu vou fazer improvisação Mas o bagulho é doido, meu mano, cê dói a tosca Ele queima roupa, você já queima rosca Aí, ó, ó, só que não se iluda Primeira vez que eu vejo, acaba sim, se aguda Aí, mena, sabe que eu vou fazendo assim O meu freestyle desse jeito Eu represento até o fim Porque eu sou o S60, rapaziada Tô casa tem nome de puteiro É a casa fogosa Mas o bagulho é doido, o bagulho é doido O bagulho é doido, o bagulho é improvisado Sabe por que eu tô dando um plaquete sem Nem que o minha casa pegou no fogo Conseguiu comer alguém Tá ligado, meu mano Que agora eu vou chegar no verso aqui improvisando Tá ligado, mano, do calor de cima rosca Tem uma rosca, tem uma rosca, tem uma rosca Rapaziada, calma aí, tá precisando de pia, eu só tenho a coisa a dizer a vocês, eu, só tenho a coisa a dizer, segundo round, segundo round. Doug, começa. Rapaziada, rap só vai pra frente, quando o pessoal tiver uma maturidade, é isso que eu mando aí, meu amigo, que eu sei que vou falando o bagulho fechado no improviso. Ah, tu queima o rosca, eu sou verdadeiro, larga de CMC, meu nome, vai virar padeiro, aí, meu amigo, tá ligado, cê queima o rosca, tô ligado, sua rosquinha já é queimada. Aí, meu, tranquilo, cê falou de mina, bagulho que é sério, mano, e a tua rima é meio destina, é tipo um marechal, cadê o morto que tem na linha, se eu não comi, tomina mais, porque a piranha não era minha. O ganha doido só se liga no meu sapo, na agulho que eu deixei voo improvisado, famina é cachorra, eu te gasto na joga, ela foi no jogo de bicho e apostou o cu na cobra. Então, meu, mano, eu vou mandar o proceder, sou que queima o rosca, e é você que tem o cabelo LGBT. Não, 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 esputa o dinheiro, rapaziada, rapaziada, calma aí, cês tão perdendo a linha aqui, calma aí, calma aí, segura, segura. Fala comigo, fala comigo, o que que tá acontecendo, segura, calma aí, se, se exaltar, sim, pode se exaltar, vai lá, porque aqui atrapalha o procedimento da batalha. É, aqui atrapalha o dali, pode descer. Rapaziada, vocês tão muito preconceituosos, cada um com a sua opção sem respeito. Batalha do tanque, batalha do tanque, é uma batalha à frente do tempo, então a gente respeita. Pô, mano, desce o geral, se um desceu o geral, tem que descer, de coração mesmo, não é nem papo de maldade, não. Papo resto, tão perdendo a linha, né? Rapaziada! Porra o fotógrafo aqui, entendeu? Desce aí, tudo respeito, pode ser. Agora ele cai, é bom, né? Valeu, valeu, agora vai, vem trabalhar, vem trabalhar aqui, nas praias. Segue o fluxo, segue o fluxo. Atrás da caixa aqui, o geral que tá aqui, dá só um passinho pra trás, só, só mais um. Que é o ânimo da batalha, vai dando aquele passe em curto pra frente, quando o garoto tá na coroa do MCQ. Eu respeito, eu tô em essa opção. Não, 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 se distante! Vem lá, pode, 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 consigo, não consigo. Rapaziada, a minha esquerda, Zack e CJ, a minha direita, Nego Drama e Dobby. Não falta muito barulho para Nego Drama e Dobby. Não falta muito barulho para CJ e Zack.